Transcrição, síntese de RNA a partir do DNA, tá legal? Como é que se dá esse processo de transcrição? Existem aí duas etapas. Na primeira etapa, o que precisa acontecer? O desenrolamento e a abertura da região da molécula de DNA que contém o gene de interesse, tá legal? Então, dogma central da biologia, como é que se dá o fluxo de informações do DNA até a proteína passando para o intermediário que é o RNA? Então, esse gene, pessoal, ele precisa ser transcrito em uma molécula de RNA. Então, essa porção do DNA, que é uma dupla hélice, precisa se desenrolar, precisa ficar retinha ali, uma dupla fita. Essa dupla fita tem que ser separada para que o RNA seja construído por complementariedade de bases a partir da fita do DNA. Olha aqui, então, ocorre no primeiro etapa o desenrolamento e abertura da região do DNA que contém o gene de interesse. E numa segunda etapa, o que que acontece? As bases nitrogenadas, devido à abertura dessa região do DNA, as bases nitrogenadas, elas ficam expostas para que um segmento de nucleotídeos sobre a forma de RNA se forme. Atenção, que enzima que realiza todo esse processo, tudo, gente, é a RNA polimerase, tá? Ela desenrola, ela abre a dupla fita de DNA e ela insere nucleotídeos para a formação da fita de RNA, tá? O DNA é uma dupla fita. O RNA, ele vai ser construído com base na fita molde de DNA. Qual é a fita molde de DNA utilizada para a síntese de RNA? É a fita com sentido 3'5'. Por quê, gente? Porque a polimerização do RNA também acontece no sentido 5'3', tá legal? Então, apenas uma das fitas de DNA é utilizada como molde para a construção do RNA. Que fita que é? 3'5'. Em que sentido que cresce o RNA? 5'3'. Por quê, gente? Porque o sentido da vida é o sentido 5'3'. A polimerização tanto de DNA quanto de RNA é nesse sentido, ok? Bom, falei, 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 tá aqui um esquema para vocês de como se dá esse processo, então, de transcrição. Vou apontar com o laser, vocês vão acompanhando. A gente tem aqui o DNA, uma dupla hélice, né? Vamos considerar que aqui é a região que contém o gene. Aqui está a região de interesse para eu construir uma molécula de RNA específica, porque eu quero a proteína que é codificada aqui por esse gene, ok? O que acontece? O desenrolamento e abertura da porção do DNA que eu tenho interesse. E aí, o que acontece, gente? Acontece a inserção de nucleotídeos de RNA aqui na fita molde complementares, né? A fita molde de DNA. Qual que é a fita molde de DNA? 3'5'. Como que se dá o crescimento da de RNA? No sentido 5'3'. Olha aqui. Os nucleotídeos estão sendo adicionados por complementaridade de bases. A fita complementar na forma de RNA, vejam que está até em outra cor, né? Em rosinha. Ela se formou. Uma vez que toda a fita de RNA foi formada, ou seja, que a informação desse gene foi passada, transcrita para a molécula de RNA, essa molécula de RNA se desprende e é, então, formada. E aí, o que acontece, gente? E aí, o que acontece, gente? E aí, o que acontece, gente?